Música Filhos, então galera, tamo aqui de volta para a reta final do Let's Play Dimon OTS Mas então galerinha, no vídeo de hoje nós vamos atrás do Ebumon, não é do Ebumon, mas do Zulongmon O Dimon que é forte pra caralho Um dos Observers dos Tamers do mundo Dimon Mas vamos lá então, ele está no Sky Palace, lugar Holy Eu dei uma... comprei uns itens, acho que eu nem equipei, foi? A gente chega pra agora, ou não né? Então, esse é o Sky Palace É um lugar tão bonito, não posso nem imaginar os problemas que tem aqui De qualquer maneira, irei mais fundo Bem, aqui é um lugar chato, pá, caralho Velho, esse bicho que é muito forte Então, vamos... Esses três aqui já estão equipados desde o último vídeo Agora esse daqui, se não me engano, eu só equipei item de ataque pra eles, comprei Hum, cadê? Aqui Que pode ser que eu precise que eles batam e batam muito, velho Até eu chegar lá Nossa, eu também comprei, não comprei Comprei Shishomaru Me aumentou pra caralho o ataque dele Tá ótimo Ele já era alto, né? Então, partiu agora Cara, eu não lembro o caminho Leg, 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 leg Nossa, velho, essa flag Piximon Ah, cara, eu não sei se ele é tão forte assim Então, eu vou dar um River of Lost pra uma olhada Dá pra aqui Tem vida não Então, morra Maldito Ih, não morreu Nossa, velho, que que é esse lag? Meu Deus Olha, o órgão do mundo tá com 35, velho E partiu Nossa, mas o lag tá complicado pra caralho, velho Ah Viatrimon Nossa, que é esse talmon, velho Puta, que me pareu Sabitsu não Sabitsu não Tá Vamos tentar, pelo menos, tirar um desses daqui Poisse Agora a gente tenta levar os outros dois Confere É, deu certo Passar um lag Tá Tenso Mas então, galerinha Vocês estão indo a um nível meio baixo Pra cá Eu tô com os status meio zoado Dá uma opada aqui, mano Dá umas Aptitude Volta de converte Os bichos Mas tomar cuidado, velho Tem que ter no mínimo duas equipes que aguente Antes de converter Senão Vai Vai dar certo Não Hum, pra mim serviu o caralho Mais uma vez A equipe dos sonhos Vai até que bastantinho mesmo XP Tá ótimo A quantidade de XP que eles dão Nossa, esse lag Esse lag que me atormenta I'm being haunted I'm being haunted By the lag É um esquema Cara, 300 de XP até que eu XP pra caralho Ah, cara Então eu não tô com tantas horas de jogo Eu provavelmente vou ter que deixar o emulador ligado mais pra frente Tipo, rodando Normal Ou vou ficar opando mesmo Porque, cara Na moral 30 horas de jogo É muito tempo Meu amigo É muito tempo Não tem condição Você literalmente Ficar jogando 30 fucking horas de jogo Olha, cara Como eu não sei Se eu vou conseguir matar eles Eu prefiro garantir Agora uma Matança Basel E não garantiu Olha que divertido Tá, eu ainda tenho dois golpes Eu vou garantir agora Que eu vou ganhar Pelo menos assim Eu tenho Turnos Antes do Diaprimon Então, né Pelo menos Isso me garante um pouco Agora acho que dá pra matar eles só no Razor Claw E no Street Punch Bem, bem básico Então, galera Eu vou comentar aqui um negócio com vocês Sobre a série Eu não vou estar fazendo Todas as missões Porque tem umas missões Que precisa de Digimon Específico E não tem como pegar eles E a pau Bem Então, o que que eu vou estar fazendo Eu vou estar Somente fazendo Mostrando, pelo menos A quest dos Lordes das Trevas As outras quest As 15 que tem que fazer antes Eu vou fazer off-camera Fazer aqui mesmo Sem gravar E Boa, velho Eu mostro pra vocês A quest dos Lords of Shadow Ou Lords of Dark World Uma coisa assim Bem, é os demônios do Digimon Ponto final São os bichos mais Na minha opinião É a quest mais difícil Que tem todo Digimon Porque, mano Aqueles bichos É um demônio Vamos usar isso aqui Só pra ver o damage Que dá É bom Bom, bom, bom Bom Bem, já arranquei os Unimon Agora só falta Eu dar miss Todo vídeo Eu tenho que dar miss Por quê? Porque é lei Tá escrito na Bíblia Todo vídeo O BD Darás miss Tá, eu acho que é um Breath of Fire Eu esqueci pra acabar com Acho que eu vou tentar isso aqui Tomara Tomara que isso serve É, não Mas de boa Vamos deixar pro Schoolwork Pro Metal Grey Dar um Straight Punch Que eu acho que o Straight Punch Tira mais Qualquer coisa Ainda tem um Rock Taloon Então Anyway É, nem vai precisar Nossa Mas velho Tá Realmente nojento Esse lag Meu Deus Cara O começo do jogo Tava tão bonitinho Mano Sem lag Sem nada Assim Velho Nossa Tá um Tresão jogar Mano Vamos lá Taca letal Caixinha Cara Tá sendo até que fácil Aqui Pro Phoenixmon Tinha que ser Tinha que ter essa desgraça Se não me engano A Phoenixmon É Mega Velho Deixa eu ver o negócio Não tem nome Estranho Era pra ser Mega Ou Ultimate No Minimo Nossa velho A garganta Tá uma delícia Mano Mas vamos nessa Nossa velho O lag não me deixa Sai de mim Filho da puta Mas vamos lá Agora eles vão tudo subir de nível O Yatakramon e o MetalGreymon Não Só o MetalGreymon Nossa O Mangemon Faltou dois Pra ele subir de nível Caralho Tá Subiu um Três Dois Três Tá bom Status dele Tá começando a subir bem rápido Galera Que é muito bom Pegar aqui Nós temos um Pain Wrecker Pain Wrecker? É Dark essa coisa Bain Wrecker Bain Wrecker Bain Wrecker Não tem item Só tem que eu mostrar Dá aqui uma olhada rápida Bain Wrecker Bain Wrecker Da hora Dá pra então Não vou deixar ele com aquela mesmo Depois eu troco Que eu acho que ele não vai dar muito dano Nos Longmall De qualquer maneira Por estar do mesmo tipo O Nimmon Ah vai vir aquele de 400 e pouquinho XP Ótimo Ah cara como ele vai praticamente subir Ele vai literalmente subir Nesse daqui Eu vou gastar a mana dele Que nem louco Mana não né Ué Não é É MP Mind Não Mind Pois é o caralho E foi Três já foram Faltam Dois Ah legal Porra bicho Muito Muito maneiro Tá isso daqui É quase garantido Que eu vai matar Por menos um É Como o Wargrowmon Também vai subir de nível Dá uma olhada Vamos usar o Caralho Esse daqui da Min Ah mas não é doido Será que fosse um só E foi-se Três monstros Wargrowmon Três monstros Um Dois Dois Três Um Tá bom Dois Um Dois Dois Um Baixo E dois Um Três Um Dois 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 O que é ótimo, tá com todos os atributos do 100 É muito nível relativamente baixo pra caralho Olha cara, eu acho que só tem um caminho, então não tem muito o que se perder aqui não Mais uma, Fenixmon Nossa, eu nem vi a porcentagem da Fenixmon, velho Uhum Teria até dado uma olhada Rizoclor no Fenixmon Que é relativamente fraco Ou eu que sou muito forte, ele também tem essa opção Ele também é algo plausível De qualquer maneira Ih, não morreu Ele morreu resistente, mano, tá atirando Você tá atirando os Unimon, feio? Você tá louco? Roptalon E acabou Falta só agora a gente mandar aquele Unimon lá pro resto da família dele E foi Acho que dá um pouco mais esse, hein? 45% Napalmon 220 nesse E no Unimon 260 Ah, ai 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 Sou Guerrica, acho que é isso Sou Guerrica é o nome do golpe Vou achar de Guernica Por que 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 é mais fácil de pronunciar e me lembra da escola Então não vamos chamar de Guernica Filha da puta Arrombado de 7 penas Foi Agora só falta lidar com aquele lá mesmo E já era Tá quentinho Ah, vamos ver O próximo a subir de nível É o Manjemon Depois o MetalGreymon Depois vai demorar um tempo Até os outros Sub-Rain da Líder Oh, porra, mano Deixa eu enfrentar a merda dos Unimon em paz, caralho Piximon, 100% Então eu acho que lá no começo O Balmão tá 60% Piximon agora tá 45% Razor Claw no meio É, então dá pra brincar não Para Piximon é um bicho muito bonitinho Mas estranho, velho Não Então, gente, que nem ele Cara, tomara que eu consiga lidar bem com o Azulomon, mano Se bem que eu sempre tive problema na Boomon Não na Azulomon, mano Mas tá valendo Tá, tomo quase lá, Manjemon E MetalGreymon Tomo quase Eita Mais um V5 Mais um V5 Ai, como eu queria aqui o Simulador de Esturbo, velho Vamos lá, então Shogekiha Pra lidar com 3 E os outros 2 na vida No Breath of Fire Que eu acho que não vai matar Não, matou Ótimo Infelizmente Eu acho que vou ter que dar uma aumentada nesse HP Nesse MP ai do Yatakaramon Pra enfrentar o Azulomon, cara Nossa, velho Esse lag Esse lag Chega Chega, mano Já entendemos que você tá aí, cara Deixa de ser infantil Criar tensão, porra Quase Ah, e agora? Eu vou por cima Eu acho que não é o caminho Eu acho que não é o caminho Mas bem, né? Tomou em 90% Eu não vou querer ter uma Eu não vou querer ter uma Acho que é a Materasmo Ou uma coisa assim Vou querer ter não Vamos economizar um pouco Vamos economizar um pouco O MP dele E como Você Vai isso de mim? Eu não sei, acho que vai Então a gente faz isso Manda missão neles Filha da puta Véi, eu vou gastar o MP do Warbrow, cara Nem sabe Deixa a Yatak pra mão com o máximo de MP possível ai O MP do Warbrow O MP do Warbrow Ótimo Ah, subiu de nível Subiu de nível Ótimo Não Acho que nem dá pra gente abrir isso aqui É, tem que ser Platino Pariu, viu? Talmon 100% Mon Mon Centro pouquinho Cara, tem que falar In É, é lei Tá, deixa eu... Essa aqui é a primeira Pra não lidar com você mesmo, vai? Não tem porque te deixar vivo, cara Até porque você vai fazer um estrago se você atacar Breath of Fire É, é Acho que esse Piximon dá pra tirar só no... Golpe básico Cara, o Warbrow É o meu nível mais alto, agora que eu parei Tá, tá quase o Zudomon e o Wargarurumon E o Atacramon tá chegando também Ótimo O porra, Clomop Precisa salvar a merda do Zimungu, mano Não fode, cara Ai, bosta Fala 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 que eu tô chegando, tio Tá Mais uma... Mais um caixote, uma chest Mais um caixote Só não ser o item Fênix montar 30% Caralho, meu irmão Mas nem que eu quisesse eu podia pegar ela Vou lidar com essa aqui Lacanão, Lacanão Fiaribre Mandei Um pro Hell Mas tá bom Tá bom Vou lidar contigo agora Crit Ótimo E o outro morre por... Tabela E morreu A não ser que o Atacramon que ele já me trollar Não, não quis, ótimo Vamos pra ele VULCAN HAMMER É bom, velho Três NIV... Três NIV, tá certo Três, dois, dois, três Zoonomon tá começando Ah... Apareci Tá Cara, a speed dele é muito lixo, meu Deus Só matei Só matei Quero somar não, cara Nem que eu faça um corte só pra ele subir de nível Pra recuperar o MP Já é alguma coisa Cara Cara, esse Unimon não gosta de morrer Ele não é um adepto da morte Ah... Tão quase lá Aquele que é espaçado Aquele que é espaçado Ah cara, eu... Eu vou salvar e vou tentar atacar direto, velho Se der certo, deu Se não, azar Se não, provavelmente vocês vão nem saber Porque eu vou cortar o vídeo e mandar pra próxima site Ah... Ah... Tá, então eu vou esse daqui Poderam ter alguma coisa que cure MP, velho Em algum lugar Vamo lá, então Acho que golpe normal de eu atirar a Taomon Tá bom Nossa, cara Tá muito próximo, velho Ah, vai Vai, só mais uma Só mais uma batalha Vai Você precisa entrar nesse portal aqui pra luta, tá, galera Então Desde que vocês não entrem Vocês não vão enfrentar as longas, mano E eu... Ainda mais cinquenta... Não... Ah, achava que era uma Phoenix Mon Cara, que vacilo Então dá pra ter eles dois ali subir de nível Que é ótimo 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 mesmo Vamo lidar contigo Metal Greymon Só vai dar um golpe normalzinho Vai dar um plano maroto Bem... 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 Eu vou tentar lhe dar com a Taomon É, foi... Deu certo E... 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 Galera... Os dois subiram de nível... 4... 2... 1... 1... 3... 3... 1... 3... 3... Ótimo... Ótimo mesmo... Véio... O bicho tá muito monstro Bem... Vou tá salvando agora Ótimo... 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 Vamo lá... Tá... Aí está Azulongmon Ei... Aí está você Azulongmon Lá... Lá... Azulmon... Azul... Lá... Azulongmon... Qual o problema? O que aconteceu? Lá... Ué... Olha... Cuidado Ommy... Homem? Mas Longmon, o que aconteceu com você? Droga, ele não volta para os seus sentidos. Eu irei machucar se eu não fizer algo. Eu não queria lutar, mas parece que eu não tenho outra escolha. Então vamos descer a vara nesse filho da puta. Se não me engano... Não, é só pegar três passos aqui. O que é isso que faz? Os aeroportos boosts the type of allies. Mindreader. Então eu não sei qual ponto fraco dele, eu não me lembro. Ah, mas ele vai fácil. Pelo visto ele vai fácil. O dano que ele acabou de tomar. Vamos, vamos taca na cara. Que massa barba é. Ih, porra. Tem aqui um da minha, né? Caralho. Isso aqui vai doer mesmo, vai ser o golpe que ele vai me tacar, mano. Vamos lá. Nossa, que delícia. Mas que delícia de golpe. Peraí, só que aumentar a speed. Cara, eu vou aumentar a speed desses dois. É, não adianta muita coisa. Já vai ter adiantar, mas não. Eu devia ter dado dano. Que óbvio. Mas... Ah cara, a luta tá fácil, então não vou nem reclamar de nada não. Tipo, ele não dá dano muito dano e a gente tá tipo tirando... É, morreu. É, morreu. É, morreu. É, morreu. Eu vou para os seus sentidos. Como isso pode ter acontecido? Como pode um vírus ter me afetado? Vocês podem me dizer o que aconteceu? Bem, quando eu estava investigando esta área, um treinador misterioso apareceu de repente. Mas eu não me lembro de nada após isso. Sério? Hã? Qual o problema? Eu não consigo sentir o vírus, mas... Isso que significa que o problema foi resolvido? Eu não posso imaginar este sendo o fim de tudo. Nós deveríamos voltar para a central por agora. Sim, concordo. Obrigado pelo seu trabalho no Sky Palace. Mas as Longmon... Mas para os Longmon ter agido dessa maneira... Me desculpe por causar tantos problemas. Pelo menos nós nos livramos do vírus. Nós somente devemos achar ambos Ebomon e Bairomon. Não. Esse não é o único problema. O sistema do portal ainda não está funcionando. O quê? Você tá falando sério? Por quê? Entendo. Agora... Existe outro lugar onde as vezes estão começando a vir. O quê? Onde é? Eu tenho certeza que é da Tropical Isles. Certo. Eu irei de novo para a Tropical Isles. Certo. Você é a nossa única esperança agora. De novo. Como eu fiz anteriormente, eu iria manter o portal para a Tropical Isles aberto temporariamente. Sim, entendido. É... manter a sua guarda levantada. Uma coisa assim. Mas... Beleza. Então, galerinha. Vou tá parando o vídeo por aqui. Esse vídeo a gente derrotou o Ebomon... É... Zulongmon. Próximo a gente vai atrás do Ebomon na Tropical Isles. E... É isso, galerinha. Deixa o gostei se você gostou do vídeo. Adiciona nos favoritos para ajudar na divulgação. Se inscreve no meu canal aí para dar força. E receber os vídeos na timeline. É isso aí, galera. Comenta o que você achou do vídeo e... Falou!